Ocasis, perdes-me-an microfone registrilo, ao esculto registrilo, ti e ti, em la reino, protio-mi, parou-los mal-ple-bone-ro-dia-o-al-vi, se deprotevo de ofício, mine povas perdi-la oportunon exercici, que me nasce que parou-lhe, que eu estas, se indevigo memetrodita, me conselhas alvianca o farisame, do, mi tiom amas, tiom miam exercicion, que me iam pensas pridji, sur voie reveni al la reino. Cai, tuvi opinias, que mi usis boner a verbon ami, pri aferro, mi tiom amas la exercicion. Alte o preferidas diri, mi tiom chatas la exercicion. Mi atento este esprit tiom. Anca useblas tiom anta o verbo. Mi tiom chatas plagion, que mi tiudimance estas, che uno ao alia, ti eci en Salvador. Cai tiom exercicio rodillau, sen la microfono exterra, car mi usas la microfono de la computilomem. Cai mi esperas que vi auscultus min suffice ao minimume boni. Do, mi estis anta o quelche minutoi mangianta mandarino. Mi acertis tri mandarinoin. Mi mangis un, cai donis alia hindú al mia egzino. Cai mi remarquis, mi constatis que la mandarino gustis tre aczide. La mandarino gustis prescauquiel citrono. Do, la mandarino gustis malbone. Cai mi, ec, gutigis surgi, metis surgin, quelca in gutuin da dolciggajo, liquiva dolciggajo, por gustigiggini o mete, por doni pli dolcian, doni dolcian guston al la mandarino. Sed, ecci, cun la guttui de la dolciggillo gi, dauris, gustanta, malbone. Cio, la fructtui kiwinvi, guttime mangias, gustas, bone ao malbone. Cio, iam, iam, andave, manjis, mandarínon, ciu gustis, cíl citrono. Ha, 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 ha. Mi, mi, foie, retsítis poemon pri la mandarino. Cis odiau, mi usas, mi havas tiun poemon el memore, cai povas retsíti al vinun, jin, el memore. Ciovi voras que mi retsítu, declamu tiun poemon el memore, au parkere, ha, paroli, a texton, el memore, au parkere, signifes, usi, nur la memoron, sem texto. Uni, parkerigis, la texton, cai, nun, declamas, au retsítas, jin, el memore. Ha, 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 mi faris tiun, antao longe, sedde, en, quiam mi labores, en notario fixeio, quiam mi devis, en memore, citi, nomoim, de mulutai, iugistoi, cai procuroroi, al, dactilografisto, porcè, li, taipu, la listona, cium mi, eh, citis al li, el memore. Sediposte, cum la, nuvai, respondetis soi, pri tiun, pri la, assistado, laborado, helipado, cai funcciado, de la publica i organoi, estes dangere, prove faritiona. Cia, arrequisistas, civila, respondetis so, au legja, respondetis so, cium ni devas, considere, por evite, embarassidi, cai, encrimidi, existas, la u legja, compense, devo, cium tiun, publica, servisto, besonas, observe, considere, porcè, li, ne, submetidio, al, administra, processo, ciumi, cai, fin, devos, pagi, la u legja, compensi, devon, au, simple, esti, fur, exigita, exigita, de la, osteno. cai, dum, mi, parolastieti, al, vimi, remarcas, que, unu, filo, mia, iam, roncas, li, roncas, comence, li, ronquetis, cai, et, petis, al, mi, paroli, mal, laute, sed, nón, mi, remarcas, que, li, iam, roncas, he, he, anta, ou, duyari, li, Comecei a estudar Esperanto, mas depois ele resignou, e prefere estudar por concursos. Mas eu vou dizer ali que ele pode estudar com a gramática Esperanto-Portugal, e ele pegou ele em concursos, mas ele não acredita. O dia, ele retorregou, e teve um retrospectivo para o seu vivo, e já reconheceu que ele perdeu tempo, não aprendendo esperanto mais profundo. Primeiro bom é o caso do meu colega, que não estudou o suficiente para o concursos, e, no exame, ele provou. E, no exame, as copias respondem do outro candidato. E, no exame, as copias respondem do outro candidato, e, no exame, o contrôlista captou-o com o novo fogo. E, no exame, o contrôlista captou-o com o fogo, e, no exame, o contrôlista captou-o com o fogo. E, no exame, o contrôlista captou-o com o fogo, e, no exame, o contrôlista captou-o com o fogo. O contrôlista captou-o com o fogo, e, no exame, o contrôlista captou-o com o fogo. O contrôlista captou-o com o fogo, e, no exame, o contrôlista captou-o com o fogo, e, no exame, o contrôlista captou-o com o fogo. O contrôlista captou-o com o fogo, e, no exame, o contrôlista captou-o com o fogo, e, no exame, o contrôlista captou-o com o fogo. O contrôlista captou-o com o fogo, e, no exame, o contrôlista captou-o com o fogo, e, no exame, o contrôlista captou-o com o fogo. Então, esses são os detalhes do vivo, e eu devo seguir agora meu gimnastico, esperando que amanhã eu encontrei meu microfone registrado.